O justo florescerá como a palmeira, Crescerá como o cedro do Líbano, Plantado na casa do Senhor, Florescerá nos átrios do nosso Deus, Florescerá nos átrios do nosso Deus, O justo florescerá como a palmeira, Crescerá como o cedro do Líbano, Plantado na casa do Senhor, Florescerá nos átrios do nosso Deus, Florescerá nos átrios do nosso Deus, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, Estejam convosco. Reunimos-nos para celebrar a Eucaristia, Para celebrar a presença de Deus nas nossas vidas. Bem-vindos todos vós que hoje sois peregrinos de Fátima, Bem-vindos vós também que nos acompanhais através da televisão, Ou da internet, ou da rádio. Somos uma Assembleia que se reúne para celebrar a presença de Deus, Neste dia em que a Igreja faz memória de Santo Antão, Que, no século III, criou o monaquismo, A forma monástica de viver a presença de Deus. Disponhámos-nos para celebrar, Reconhecendo que somos pecadores, E invocando a misericórdia de Deus. Confessemos os nossos pecados, Confesso a Deus Todo-Poderoso, E a vós, irmãos, Que obquei muitas vezes, Por pensamentos e palavras, Atos e omissões, Por minha culpa, Minha tão grande culpa, E peço à Virgem Maria, Aos anjos e santos, E a vós, irmãos, Que rugueis por mim a Deus Todo-Poderoso, Tenha compaixão de nós, Perdoe os nossos pecados, E nos conduza à vida eterna. Amém. 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 Senhor nosso Deus, que deste já santo então a graça de viver uma vida heroica na solidão do deserto, concedem-nos por sua intercessão, que renunciando a nós mesmos, vos amemos sempre sobre todas as coisas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, reuniram-se todos os anciãos de Israel e foram ter com Samuel a Ramá. E disseram a Samuel, Por isso, dá-nos um rei que nos governe, como acontece com os outros povos. Desagradou a Samuel que eles tivessem dito, dá-nos um rei que nos governe. Samuel orou ao Senhor e o Senhor respondeu-lhe, Atenda à voz do povo em tudo o que ele te pedir, porque não foi a ti que rejeitaram, mas a mim. Não querem que eu reine sobre eles. Samuel comunicou todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam o rei e acrescentou, Serão estes os direitos do rei que vai reinar sobre vós. Requisitará os vossos filhos para cuidarem dos seus carros e dos seus cavalos e os fará correr à frente do seu carro. Ele os utilizará como chefes de mil homens e chefes de cinquenta. Mandará que lavrem os seus campos e cefem as suas colheitas, que fabriquem as suas armas de guerra e as peças dos seus carros. Requisitará também as vossas filhas para trabalharem como perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará os vossos melhores campos, vinhas e olivais para os dar aos seus servos. Cobrará o dízimo das vossas sementeiras e das vossas vinhas para dar aos seus cortesãos e ministros. Ficará com os vossos melhores servos e servas, com os vossos melhores bois e jumentos, para os empregar no seu serviço. Cobrará o dízimo dos vossos rebanhos e vós mesmos sereis seus escravos. Nesse dia reclamareis contra o rei que escolhestes, mas então o Senhor não vos responderá. O povo não fez caso das palavras de Samuel e disse, não importa, queremos um rei e assim seremos como todos os outros povos. O nosso rei é que há de governar-nos e marchará à nossa frente para comandar os nossos combates. Samuel ouviu tudo o que o povo lhe disse e comunicou-o ao Senhor. O Senhor respondeu-lhe, faz o que eles querem e dá-lhes um rei. Palavra do Senhor Salve-lhe, faz o que eles querem e dá-lhes um rei. Salve-lhe, faz o que eles querem e dá-lhes um rei. Eu canto para sempre a bondade do Senhor. Eu canto para sempre a bondade do Senhor. Feliz o povo que sabe aclamar-vos e caminha, Senhor, à luz do vosso rosto. Todos os dias aclamo o vosso nome e se gloria com a vossa justiça. Eu canto para sempre a bondade do Senhor. Eu canto para sempre a bondade do Senhor. Vós sois a sua força. Com o vosso favor se exalta a vossa valentia. do Senhor. Do Senhor é o nosso escudo. Eu canto para sempre a bondade do Senhor. Eu canto para sempre a bondade do Senhor. Amém. 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 Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Marco Glória a Vos Senhor Quando Jesus entrou de novo em Cafarnaum e se soube que Ele estava em casa juntaram-se tantas pessoas que já não cabiam sequer em frente da porta e Jesus começou a pregar-lhes a palavra Trouxeram-lhe um paralítico transportado por quatro homens e como não podiam levá-lo até junto dele devido à multidão descobriram o teto por cima do lugar onde ele se encontrava e feita assim uma abertura desceram a enxerga em que jazia o paralítico Ao ver a fé daquela gente Jesus disse ao paralítico Filho, os teus pecados estão perdoados Estavam ali sentados alguns escribas que assim discorriam em seus corações Porque fala a ele deste modo Está a blasfemar Não é só Deus que pode perdoar os pecados? Jesus, percebendo o que eles estavam a pensar perguntou-lhes Por que pensais assim nos vossos corações? Que é mais fácil? Dizer ao paralítico Os teus pecados estão perdoados Ou dizer Levanta-te Toma a tua enxerga E anda Pois bem Para saberdes Que o Filho do Homem Não tem na terra O poder de perdoar os pecados Eu te ordeno Disse ele ao paralítico Levanta-te Toma a tua enxerga E vai para casa O homem levantou-se Tomou a enxerga E saiu Diante de toda a gente De modo que todos Ficaram maravilhados E glorificavam a Deus Dizendo Nunca vimos coisa assim Palavra da salvação Glória a vós Senhor Caríssimos vós todos Os que aqui vos encontráis Vós que nos acompanhais também Através da televisão Da rádio Da internet A palavra que neste dia A Igreja nos convida a ouvir Ao celebrarmos a Eucaristia É um desafio Que nos é dirigido A alongarmos O nosso olhar A tornarmos o nosso olhar Capaz de ir para além Do que vemos A fazermos o contrário Daquilo que Neste passo do livro de Samuel Que ouvimos na primeira leitura Fazermos o contrário Daquilo que o povo fez O povo que era Diretamente governado por Deus Isto é Que constantemente Era chamado Alongar o seu olhar Para além do que via Porque O seu rei Era o próprio Deus Quis Amputar o olhar Reduzir o olhar Para o visível Queria ter que olhar Apenas para um rei Como os outros povos Tinham um rei Também eles queriam Poder olhar Para um rei Um rei homem Um rei Um rei como os outros reis Queriam deixar de ter que fazer Este exercício permanente De alongar o seu olhar Para Deus Para o próprio Deus Que lhes falava Por meio do seu profeta Nós temos esta tentação Não queremos Não queremos O homem em sofrimento Em sofrimento Um caráter E a pergunta que se nos coloca É isto Nós o que queremos De Deus A salvação Ou apenas A cura Nós o que queremos De Deus A eternidade Ou apenas A eternidade já A eternidade aqui e agora Uma vida Em que o nosso olhar É capaz De distinguir O essencial De distinguir O eterno Presente no tempo O filho do homem Tem na terra O poder De perdoar os pecados Para sabermos Isto Queremos um olhar Queremos a exigência Viver a exigência De um olhar Capaz De ver o invisível A salvação O que queremos De Deus Apenas que nos Componha a nossa vida Que venha ao encontro Das nossas necessidades De ordem terrena Do aqui e do agora Que nos cure Das nossas paralisias O que queremos De Deus É uma pergunta Que nos devemos Pôr continuamente O que queres De Deus Que te salve Ou apenas Que te cure Que te dê A vida eterna Ou apenas Que te componha A tua vida terrena Fátima 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 acontece Como um chamamento Que Deus nos dirige Para a salvação Para descobrirmos Que a nossa vida terrena É um caminho De salvação Em Fátima A grande oração Vem a Fátima Ao longo de um século Mais de um século Vem-se a Fátima Por todas as intenções E todas as intenções Que sejam A expor a Deus As necessidades humanas São legítimas E é bom Que as expunhamos Diante de Deus Mas a grande oração De Fátima É a conversão E a salvação Peço-vos o perdão Para os que não creem Não adoram Não esperam E não vos amam Isto é O que se pede em Fátima É por aqueles Que não são capazes De viver a sua vida A sua vida terrena Como um caminho Que leva ao céu E por isso Porque não creem Não adoram Não esperam E não amam Vivem o cotidiano Voltados sobre si mesmos Fátima é um grande desafio A libertarmos o nosso olhar A alongarmos o nosso olhar A resistirmos à tentação De amputarmos o nosso olhar E o tornarmos capazes De ver só o que é evidente Só o que é fácil de ver Só o que é visível O convite que Deus nos chama Que Deus nos faz É outro E no fundo Cada um de nós É chamado A perguntar-se A si mesmo O que queres de Deus Apenas que te componha A vida Ou a vida eterna É que é a vida eterna O que queres de Deus Apenas a terra Olha que Ele tem o céu Para te dar E se nós Alongarmos o nosso olhar Se nós Vivemos a terra Habituados A alongar E a A estender O nosso olhar Até ao céu É a terra Que fica transfigurada Neste dia de Santo Antão Que deixou Tudo na terra Fundou A vida monástica Retirou-se Renunciou a si mesmo E à sua vida E retirou-se Para o deserto Para viver Inteiramente Para Deus Também isto A vida monástica A vida dos monjos Na igreja Tem este sentido Os monjos E as monjas São os homens E as mulheres Do olhar longo Daqueles que atravessam a terra A alongar O seu olhar Para o céu Daqueles Que desistem De viver Tudo isto Que faz parte Da nossa vida corrente Para viverem Já na terra Inteiramente Esta eternidade Que fermenta No seio Da vida Da vida No tempo Passamos a Deus Este olhar Longo Esta vontade De viver a terra Alongar O olhar Para o céu De querer De Deus Não apenas Que nos compõe Esta vida Mas aquilo Que tem para nos dar A salvação A salvação A salvação A salvação A salvação Amém. Irmãs e irmãos, só Deus pode perdoar os pecados, como Jesus fez ao paralítico de Cafarnaum. Peçamos ao Pai que nos perdoe a nós também, dizendo, Pai de Misericórdia, ouvi-nos. Pelo Papa Francisco, pelos bispos e pelos presbíteros, a quem o Senhor deu o poder de perdoar, para que exerçam o seu ministério como Jesus, oremos, irmãos. Pai de Misericórdia, ouvi-nos. Pelos cidadãos que ajudam os doentes profundos, nas necessidades mais prementes de cada dia, para que também sejam ajudados se precisarem, oremos, irmãos. Pai de Misericórdia, ouvi-nos. Pelos homens insatisfeitos com os seus governos, para que descubram as suas limitações, mas nem por isso desistam de lutar, oremos, irmãos. Pai de Misericórdia, ouvi-nos. Pelas creches, lares de idosos e centros de dia, para que sejam lugares de serviço à pessoa humana e de atenção às necessidades reais de cada um, oremos, irmãos. Pai de Misericórdia, ouvi-nos. Pelos fiéis da nossa comunidade, para que amem o sacramento do perdão e ajudem outros a preparar-se para o receber, oremos, irmãos. Pai de Misericórdia, ouvi-nos. Pai de Misericórdia, fazei-nos sentir a bondade do vosso perdão e a alegria de perdoar a quem nos ofende. Pai de Misericórdia, ouvi-nos. Pai de Misericórdia, ouvi-nos. Amém. Pai de Misericórdia, ouvi-nos. 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 Amém. Amém. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, os dons que colocamos sobre o vosso altar na festa de Santo Antão. E fazei que, libertos das coisas da terra, encontremos em vós a nossa única riqueza. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever. É nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever. É nossa salvação. Dar-vos graças sempre e em toda parte. Ao recordar os santos que, por amor do reino dos céus, se consagraram a Cristo, o vosso Filho, celebramos a vossa admirável providência. Neles restituísseis ao homem a santidade original e nos fazeis saborear na terra os dons que reservastes para a vida futura. Por isso, com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo O céu e a terra proclamam a vossa glória Oxana nas alturas Oxana nas alturas Bendito que vem em nome do Senhor Oh, sana nas alturas Oh, sana nas alturas Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo Sois a fonte de toda a santidade Santifiquei estes dons Derramando sobre eles o vosso Espírito De modo que se convertam para nós No corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Na hora em que ele se entregava Para voluntariamente sofrer a morte Tomou o pão E dando graças partiu E deu aos seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós De igual modo no fim da ceia Tomou o cálice E dando graças Deu aos seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós E por todos Para a remissão dos pecados Fazei isto em memória de mim Mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte Proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando agora, Senhor O memorial da morte e ressurreição Do vosso Filho Nós vos oferecemos O pão da vida E o cálice da salvação E vos damos graças Porque nos admitiste Já a vossa presença Para vos servir Nestes santos mistérios Humildemente vos suplicamos Que participando no corpo E sangue de Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Lembrai-vos, Senhor Da vossa igreja dispersa Por toda a terra E tornai-a perfeita Na caridade Em comunhão com o Papa Francisco Nosso Bispo António E todos aqueles Que estão ao serviço Do vosso povo Lembrai-vos também Dos nossos irmãos Que adormeceram Na esperança da ressurreição E de todos aqueles Que na vossa misericórdia Partiram deste mundo Admiti-os na luz Da vossa presença Tenham de misericórdia De nós, Senhor E dê-nos a graça De participar Na vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus São José Seu Esposo Os bem-aventurados Apóstolos Santo Antão E todos os santos Que desde o princípio Do mundo Viveram na vossa amizade Viveram na vossa amizade Para cantarmos os vossos louvores Por Jesus Cristo O vosso Filho Por Cristo Com Cristo O bem Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora e para sempre Amém 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 Se alongarmos o olhar sobre nós mesmos Nós devemos nos descobrir Que estes filhos da terra Que somos Somos filhos de Deus E por isso É com toda a confiança Que podemos rezar Como o Senhor nos ensinou Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixes cair Em tentação Mas livrai-nos Do mal Livrai-nos De todo o mal Senhor E dai ao mundo A paz Em nossos dias Para que Ajudados Pela vossa misericórdia Sejamos sempre Livres do pecado E de toda a perturbação Enquanto esperamos A vinda gloriosa De Jesus Cristo Nosso Salvador Senhor Jesus Cristo Que dissestes Aos vossos apóstolos Deixo-vos a paz Dou-vos a minha paz Não olheis aos nossos pecados Mas à fé Da vossa igreja E dai-lhe a união E a paz Segundo a vossa vontade Vós que sois Deus Como Pai Na unidade Do Espírito Santo A paz do Senhor Esteja sempre convosco Saudai-vos Na paz de Cristo Paz de Cristo Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Felizes os convidados Para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo A paz do mundo Amém. 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 Em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Senhor, vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não caminha nas trevas, mas tem a luz da vida. Senhor, vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo. Senhor, vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo. Senhor, vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo. Senhor, vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo. Senhor, vós sois o caminho, a verdade e a vida do mundo. Senhor, vós sois o caminho. Amém. 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 São grandes as obras do Senhor. São grandes as obras do Senhor. Ordem-nos. Senhor, que deste já santo, então, a vitória sobre o poder das trevas, fazei que também nós, fortalecidos com este sacramento de salvação, possamos vencer todas as ciladas do inimigo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. E faça agora a benção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will now bless the religious objects. A hora, bendiculo os objetos religiosos. Je vais maintenant venir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente estes vossos servos, e fazei que, levando consigo os símbolos de fé e piedade sobre quem invocamos a vossa benção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Alonguemos o nosso olhar para a salvação. Não permitamos que o nosso olhar seja amputado, seja um olhar escravo das coisas da Terra, reduzido. Ampliemo-lo às dimensões do céu. O que Deus tem para nos dar é a salvação. E Fátima lembra-nos isto. Um bom dia em Fátima. O Senhor esteja convosco. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Idem paz e o Senhor vos acompanha. Amém. 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 Amém.